Muito obrigado, professora Helena. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um grande agradecimento aos organizadores do evento. Esse evento que está com uma organização, sem dúvida nenhuma, absolutamente impecável. Sabemos o quanto é difícil organizar um evento desse porte no momento que o país está vivendo. Portanto, eu queria dizer que os colegas mineiros estão absolutamente de parabéns, a Valéria, o Valadão, todos os que se envolveram, os colegas das diversas universidades, sobretudo aqui da UFMG. De fato, fico muito feliz por ver um evento com essa qualidade na área de ensino acontecendo. E, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, agradeço muito pela oportunidade, pela confiança de estar aqui me endereçando aos colegas para discutir uma temática que eu acho particularmente interessante. Na verdade, para mim, a maior alegria de poder estar aqui nesse momento é por discutir essa temática que eu vou trazer aqui à tona para a gente conversar um pouquinho, é um assunto, vamos dizer assim, novo para muitos de nós, ainda que alguns de nossos colegas estejam abraçando essa temática com muito entusiasmo, como é o caso da Sônia, do professor Rafael Straforini, a própria Valéria, quando tomou contato com o assunto, com certeza os demais membros da comissão organizadora se interessaram, enfim, há um conjunto de colegas que estão começando a se interessar por esse referencial. E eu acredito que esse tema, essa temática, ela tem um potencial contributivo muito grande para a gente na educação geográfica, e que se realmente houver um grupo de pessoas que se interesse, que pesquise, que trabalhe, se houver bastante trabalho coletivo, eu entendo que pode haver, de fato, uma contribuição muito interessante para a educação geográfica, ampliando o nosso repertório com mais esse referencial. Então, rapidamente, porque esse não é o meu ponto, mas para minimamente situar como eu entendo que se insere essa, digamos assim, essa fundamentação teórico-metodológica dentro da educação geográfica, eu queria muito brevemente colocar alguns pontos que são de razoável consenso, ainda que nada seja realmente consenso na nossa área, em especial, mas que efetivamente são os balizadores que, na minha opinião, dão inteligibilidade ou coerência à ideia do desenvolvimento do pensamento espacial como ferramenta teórico-metodológica na educação geográfica. Em primeiro lugar, a premissa que é compartilhada por muitos de nós, não vou dizer por todos, mas pelo menos pela imensa maioria, de que a educação geográfica tem como tarefa central contribuir para uma perspectiva geográfica de análise da realidade. E isso, em outras palavras, pode ser traduzido pela ideia de desenvolver um pensamento, um raciocínio que é marcadamente geográfico. Como a gente bem sabe, isso é muito mais fácil de falar, de anunciar, do que de definir. Você definir o que significa pensar geograficamente, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa ainda em construção, até porque envolve, como sabemos, muitas outras questões a respeito dessa temática. Então, apesar de a gente não ter os contornos nitidamente definidos do que é se pensar geográfico, eu acredito que, para a absoluta maioria da comunidade geográfica, haja uma certa clareza de que, por mais que a geografia se alimente também de forma bastante fértil das contribuições de outros campos, há um pensar geográfico que é característico, há um olhar disciplinar que efetivamente se distingue de outros campos do conhecimento. E são muitos os autores que falam disso, como eu já disse, essa não é a temática central da minha fala aqui, eu estou só buscando contextualizar o meu assunto, e, portanto, vou dar só apenas dois breves e rápidos exemplos, entre inúmeros que poderiam ser dados, de autores que, de uma maneira ou de outra, defendem essa ideia do que é pensar geograficamente. Esse é um tema sempre bastante complicado e polêmico. Eu lembro de um autor britânico chamado John Norgann, que, jocosamente, se referindo aos comentários irônicos que existem no Reino Unido a respeito disso, de, na hora de definir o que é a geografia, o pessoal fala assim, não, a geografia é o que os geógrafos fazem, seja lá o que é isso. O próprio professor Milton Santos, no livro A Natureza do Espaço, ele também faz referência a isso. No início do livro, ele faz um comentário do gênero, não que necessariamente as pessoas enunciem, expressem isso, mas, através de suas práticas, muitas vezes a geografia é o que cada um faz. E, portanto, é a expressão dele, há tantas geografias quanto os geógrafos. Então, essa indefinição do pensar geográfico não deixa de fora uma certa certeza de que a geografia contribui, de alguma forma, para um olhar que tem uma singularidade científica e que, portanto, esse olhar geográfico deve ser, a nosso juízo e de muitas outras pessoas que trabalham na educação geográfica, o objetivo nosso da razão de ser da geografia na escola básica, para que a geografia continue tendo, ao contrário das ameaças que pairam sobre ela, um espaço no processo formativo dos nossos cidadãos. Na mesma linha, há muitos autores, muitos que estão, inclusive, aqui, defendem essa ideia de que há um raciocínio geográfico, há uma consciência geográfica, há um pensamento geográfico que a educação geográfica contribui para desenvolver dentro da escola básica. E, portanto, é nessa linha que eu procuro situar, mesmo que a gente não, vamos dizer assim, apesar dos esforços de alguns autores para definir o que é pensar e raciocinar geograficamente, eu entendo, eu e outras pessoas, creio que muitas aqui, que há pelo menos duas características, entre tantas outras, obviamente, nem de longe essas são as duas únicas, que compõem o pensar geograficamente. O domínio da linguagem cartográfica seria um desses elementos distintivos do pensar geográfico, e o pensar espacialmente, que é o foco, eventualmente, da temática que eu quero abordar aqui. Ou seja, eu faço parte de um grupo que defende a ideia bastante conhecida de que pensar espacialmente é parte do desenvolvimento que a educação geográfica deve promover para o educando na escola. Então, é nesse, vamos dizer assim, nesse pano de fundo, muito rapidamente delineado aqui, que eu quero que vocês procurem situar a minha fala e essa proposta, digamos assim, teórico-metodológica, que eu vou, resumidamente, apresentar aqui. Portanto, a ideia é de que a educação geográfica, dentro do processo de alfabetização espacial, deve ter como um dos seus objetivos, deixando claro desde já que isso não é o objetivo, o artigo definido, ou seja, de que a proposta é que a geografia, na escola, daqui para frente, passe a se preocupar exclusivamente com o pensamento espacial dos alunos. Nós sabemos que há toda uma série de aportes cognitivos que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, que não passam necessariamente pelo pensamento ou pelo raciocínio espacial. Há uma série de categorias oriundas da sociologia, da ciência política, de outras disciplinas, que nós incorporamos ao nosso repertório dentro de sala de aula e que não são conceitos espaciais, mas que são conceitos indispensáveis, como, por exemplo, o conceito de modo de produção, o conceito de classe social, são conceitos que nós temos que trabalhar na sala de aula e que não são conceitos espaciais. Portanto, a ideia aqui é de que o pensamento espacial ou geoespacial, como a gente vai comentar na escola básica, é uma das preocupações importantes que a geografia deve ter a nosso juízo. Mas aí vem a questão, nada simples, de conversar um pouco sobre o que é pensar espacialmente. Esse, na verdade, é o centro aqui da minha fala, porque, evidentemente, isso pensar espacialmente dá margem para muitas concepções e, portanto, eu quero apresentar aqui, vamos dizer assim, uma fundamentação teórico-metodológica que enxerga o pensar espacialmente dentro de uma certa perspectiva e de uma perspectiva que é eminentemente geográfica. Mas, portanto, para responder essa pergunta, eu vou estar usando um instrumental, uma linha, um campo de pesquisa que é conhecido internacionalmente como spatial thinking e, para nós, simplesmente pensamento espacial. É um campo de pesquisas relativamente recente que ganhou corpo nos últimos 20, sobretudo nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos e em muitos outros países, no Japão, na Coreia, Portugal, enfim, muitos países estão com pesquisas nesse campo, mas é um campo, como eu vou comentar daqui um pouco mais para frente, um campo com muito por fazer, um campo onde ainda há muitas perguntas, muitas definições a serem feitas, mas onde também podemos dizer que muito já foi feito. Antes, portanto, de entrar na discussão do que é o pensamento espacial nessa perspectiva teórica, eu queria fazer três breves considerações, eu diria que três breves ressalvas para nos ajudar a não fazer nenhum tipo de confusão com relação ao pensamento espacial. Primeiro que o pensamento espacial, em termos da psicologia cognitiva, ele é uma das habilidades do pensamento, ele não é, obviamente, a habilidade do pensamento. A gente conhece, há toda essa polêmica, mas que as inteligências são múltiplas, e, classicamente, fala-se em três grandes inteligências serem desenvolvidas na escola, o que seria a inteligência numérica, uma inteligência, chamemos assim, literária, uma inteligência verbal, uma inteligência da oratória, e a inteligência espacial, o pensamento espacial, é mais um campo da inteligência, que, claro, a gente dialoga com todos os outros. Por exemplo, desde as operações mais simples de reconhecimento de um número, você não faz aritmética se você não reconhece o número. E o número tem uma forma, uma forma que varia, inclusive, com a orientação. Ontem, a professora Lana mostrou, para falar da questão da relatividade do conhecimento, duas pessoas olhando o número 6 ou 9 de pontos de vista diferentes. Então, a orientação do número é algo que, efetivamente, afeta a leitura, assim como a sua sequência. A gente identifica 123 diferentes de 321, diferente em função da sequência, de formas espaciais que estão ali. Então, para ler, para trabalhar com números, para as coisas mais básicas, a inteligência espacial está presente, e, portanto, ela dialoga com as outras formas de inteligência. Então, ela é uma das formas de inteligência que a escola deve desenvolver. Segundo, que falar em pensamento espacial não quer falar, não significa eminentemente em algo estritamente acadêmico, ou mesmo, em todos os casos, plenamente sistematizado e consciente. Quer dizer, o pensamento espacial é algo absolutamente onipresente no nosso cotidiano. Boa parte do nosso pensamento espacial é desenvolvido de forma empírica, no contato com o espaço empírico, e, portanto, nas mais simples atividades do mundo cotidiano, como dirigir um automóvel, apesar que eu não sei que seja tão simples assim, mas dirigir um automóvel, andar na rua, não esbarrando nos outros, arrumar um armário, arrumar a mala. Nesse momento, a gente está, de alguma maneira, usando a inteligência espacial, trabalhando com uma série de conceitos básicos do espaço. E, em terceiro lugar, lembrar e destacar que o pensamento espacial, por ser tão onipresente, ele é absolutamente interdisciplinar, ele está presente de forma ligeiramente diferente nas mais diversificadas disciplinas, na matemática, isso é mais notório, ainda que não só, na geometria, no campo da topologia também, nas engenharias, o engenheiro precisa para fazer seus projetos, assim como um arquiteto de muito pensamento espacial, nos esportes, nas artes, na dimensão artística, no conhecimento artístico, para um fotógrafo, o pensamento espacial é algo fundamental, aliás, em grande medida, o que distingue o trabalho de um fotógrafo do outro. É essa inteligência visual, essa inteligência espacial diferenciada, que é desenvolvida e que é aprimorada, portanto, estamos falando de algo que, de forma alguma, é restrito à geografia, e muito pelo contrário, tem um potencial interdisciplinar por conta disso muito grande, e, portanto, a gente tem que saber que a gente está falando de um campo que é bastante amplo e a ideia é buscar ver o que disso interessa para a gente na geografia, dentro dos objetivos da geografia, dentro de uma proposta crítica de geografia. Então, a ideia é seguir, basicamente, dois caminhos explicativos para discutir, na perspectiva desse corpo teórico que eu estou falando, o que significa, o que é pensamento espacial. Eu, basicamente, aqui, estou seguindo uma estrutura definida principalmente a partir de um documento que foi lançado em 2006 pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, chamado Aprendendo a Pensar Espacialmente, que se tornou uma importante referência no campo desde então, e que destaca, digamos assim, essas duas dimensões do pensamento espacial espacial como caminho para o entendimento do que isso significa. Então, seria falar dos três contextos em que nós pensamos espacialmente e falar dos três elementos do pensamento espacial. A gente vai começar falando um pouquinho dos três grandes contextos em que o pensamento espacial ocorre. O primeiro deles, que tem a ver com aquilo que eu já comentei um pouco, é, vamos dizer assim, o menos sistemático e consciente, mas que envolve algum nível de desenvolvimento ou pode também ser desenvolvido conscientemente. Então, seria o do pensar no espaço, pensar estando fisicamente no espaço, a geografia dos nossos espaços de vivência. Então, aqui a gente pode falar de milhões de exemplos que envolvem o pensamento espacial nas nossas atividades cotidianas, como fazer a baliza para encostar ali um automóvel, como fazer a disposição da arrumação de determinados elementos num armário, dançar, jogar futebol. Em todas essas atividades do nosso cotidiano, o pensamento espacial está presente de forma mais ou menos consciente e sistemática. Um segundo contexto que nos interessa mais de perto é o contexto do pensar sobre o espaço, acerca do espaço. Aí a gente está falando, sim, de uma reflexão consciente, ainda que não necessariamente científica, acerca do espaço. então ela pode envolver desde atividades, mais uma vez, banais do cotidiano, como, por exemplo, fazer o planejamento do roteiro de uma viagem, até operações bem mais sofisticadas, como, por exemplo, um urbanista desenhando, concebendo o plano de uma cidade, ou, para nós, na geografia, tão importante, as teorizações e modelos que nós temos acerca do espaço, do qual o modelo de Kristaller, por exemplo, que eu coloquei aí, é um exemplo fantástico de pensamento espacial, e, portanto, essa dimensão do pensamento espacial, para nós, é particularmente importante, porque ela tem, vamos dizer assim, um potencial como ferramenta cognitiva, muito grande, e é grande parte do que a gente entende que é importante desenvolver dentro da escola, esse pensar acerca do espaço, pensar sobre o espaço, na nossa avaliação e na perspectiva dessa fundamentação teórica, é uma das grandes e centrais tarefas da geografia na escola básica, ainda que não, reitero, a única. Um terceiro contexto que eu acho particularmente interessante é pensar com o espaço, usando o espaço, o espaço como um recurso heurístico. Os exemplos também, mais uma vez, são inúmeros, então, por exemplo, a tabela periódica de química, cuja organização foi de um russo no final do século XIX, é um exemplo interessantíssimo, quer dizer, você agrupou espacialmente os elementos de acordo com o tamanho da massa atômica dos átomos e organizou-os em famílias de acordo com características físicas semelhantes, quer dizer, fica muito mais fácil e intuitivo para um químico, para alguém da área de química, compreender, lembrar das características desses diferentes elementos químicos a partir da simples disposição desses elementos dentro da tabela periódica, uma forma de você pensar usando o espaço, usar o espaço como um recurso para a compreensão de alguma coisa. O velho organograma também é um outro exemplo, quer dizer, onde a posição tanto em termos, vamos dizer assim, da hierarquia, em termos de proximidade, a magnitude, são recursos de conceitos espaciais que vão ajudar a entender a organização funcional de uma determinada instituição de forma muito mais simples e prática e efetiva, na verdade, do que se a gente tivesse, por exemplo, um texto descrevendo quem é quem e qual a função de cada um dentro daquela instituição. E o exemplo também do mapa conceitual, que é muito usado frequentemente por nós dentro de sala de aula, é uma maneira de nós pensarmos com o espaço. Na medida em que nós posicionamos determinados conceitos e estabelecemos determinados nexos entre eles, eventualmente escolhemos magnitudes diferentes para representá-los, a gente constrói uma rede conceitual que tenha uma expressão visual, que facilita bastante o processo de entendimento de um determinado assunto, de um determinado corpo conceitual. Então, essa é uma forma, efetivamente, da gente usar o espaço como recurso heurístico e isso também nós entendemos que deve ser incorporado de forma mais consciente e sistemática à educação geográfica. Então, esses três contextos são os contextos em que a gente pode aproveitar para desenvolver o pensamento espacial na escola. E aí, para entender melhor o que isso significa, ah, desculpe, aqui foi só um exemplo que eu ia esquecendo de citar, de como pensar com o espaço. Esse é um gráfico que é feito por um professor chamado Phil Gersmel, que é o que ele chama de geostograma. em que ele, nesse caso, esse é só um exemplo, ele representa os mais diferentes fenômenos com esse tipo de gráfico. Mas aqui nesse gráfico, o eixo vertical é o eixo cronológico, o eixo horizontal é o eixo de representação de grandes espaços, ele divide o mundo nesses sete grandes espaços, e a partir desse referencial cartesiano, ele representou a duração de cada grande império ou entidade política ao longo da história, e os territórios, pelo menos em termos continentais, que esses diferentes impérios e entidades políticas ocuparam ao longo da história. Quer dizer, essa organização visual permite a apreensão com muito mais facilidade, pelo menos de forma sintética, pelo menos para começar, digamos assim, a situar determinado, geo-historicamente, determinado império, determinada civilização, com uma facilidade que, de outra forma, a gente dificilmente conseguiria. Quer dizer, os colegas da história, por exemplo, de forma um pouco mais simplificada do que essa, ao desenhar uma linha do tempo, que nós mesmos frequentemente recorremos nas nossas salas de aula, estamos também pensando com o espaço, usando o espaço como um recurso cognitivo, um recurso heurístico. Portanto, para tentar caminhar no sentido de algo mais operacional, ok, nós entendemos que podemos pensar espacialmente em diferentes contextos e, portanto, há contextos em que, claramente, a gente pode sistematizar o desenvolvimento do pensamento espacial, estimular o desenvolvimento do pensamento espacial. Mas, o que é, propriamente, o pensamento espacial? Nessa concepção aqui, entende-se que o pensamento espacial envolve três elementos. O primeiro deles são os conceitos espaciais. que são muitos e envolvem fatores como posição, localização, magnitude, distância, interação espacial, enfim. E os conceitos são, na verdade, os blocos básicos com os quais a gente consegue pensar espacialmente. Nas mais diferentes e pequenas situações cotidianas, situações cotidianas, nós estamos avaliando posição, distância. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente está o tempo todo usando o nosso raciocínio espacial para manter uma distância do carro da frente, compatível com a velocidade do nosso veículo e com o tempo de reação para frear. Isso é uma forma de raciocínio espacial. Um jogador de futebol, mesmo que inconscientemente, ele opera com uma série de conceitos espaciais quando ele faz um drible, ele faz uma jogada, ele tem que levar em consideração a sua posição relativa em relação aos outros jogadores, levar em consideração o deslocamento e a velocidade da bola. Então, ele está operando ali, mesmo que inconscientemente, com uma série de conceitos espaciais. Os conceitos espaciais são muitos, há várias iniciativas no sentido de tentar mapear, digamos assim, esses conceitos espaciais. Não há, na literatura até o momento, nenhuma lista, digamos assim, de conceitos que seja considerada a lista de conceitos definitiva e que todos os pensadores da área consideram que é definitiva e suficiente, mas há várias iniciativas interessantes, essa é uma delas, de duas autoras, e que dá um exemplo apenas para a gente do tipo de conceito espacial que nós estamos falando. Essas duas autoras são geógrafas, portanto, elas elaboraram essa lista em uma perspectiva voltada para a educação geográfica, elas, inclusive, elaboraram essa lista com o propósito específico de avaliar questões e propostas em livros didáticos envolvendo ou não pensamento espacial, para classificar questões em atividades, em livros didáticos, questões para a sala de aula em termos do nível, digamos assim, de pensamento espacial envolvido. Mas há outros autores e outras propostas, muitos deles com grande interseção com essa lista de conceitos que vocês estão vendo aqui. além dos conceitos espaciais, nós temos as formas de representação do espaço como um segundo elemento fundamental e que para nós na geografia muito interessa, do pensamento espacial. Então, eu representei aqui apenas os elementos externos de representação, como o mapa, como o bloco de diagrama, como a imagem de satélite, uma pintura, uma fotografia, mas, evidentemente, quando se fala em formas de representação do espaço, a gente está falando também de formas internas de representação do espaço. Não é isso? No exemplo do jogador de futebol, por exemplo, ele, antes de fazer a jogada, ele não faz um desenhinho do que está acontecendo. Por mais que, às vezes, os técnicos de futebol também procurem usar, trabalhar com aquela ideia de pensar com o espaço, lá com a sua pranchetinha, colocando a posição dos jogadores, coisa e tal, mas, boa parte da representação de espaço que nós temos, e daí a importância dos mapas mentais, das representações mentais, são representações internas. Então, vamos deixar claro que, quando a gente está falando de formas de representação do espaço aqui, a gente não está falando só daquelas que têm materialidade física ou que são exteriores ao sujeito. As formas de representação para nós, na geografia, são bastante importantes, porque nós somos a principal disciplina encarregada de realizar o que a gente chama, normalmente, de alfabetização cartográfica ou letramento cartográfico, e é importante entender que a alfabetização cartográfica é parte de algo maior que a alfabetização gráfica. na própria semiologia gráfica tem a questão também, não só dos mapas, mas dos gráficos e das redes, e, portanto, a alfabetização cartográfica é inserida em um contexto maior, que não é só a geografia que contribui, a matemática, na escola básica, por exemplo, tem uma contribuição importante para a alfabetização gráfica, mas, sem dúvida nenhuma, as representações cartográficas estão numa relevância, numa centralidade muito grande dentre essas formas de representação do espaço para nós, efetivamente, na geografia, na educação geográfica. E o terceiro elemento são os processos de raciocínio, ou seja, se você pensa espacialmente, você desenvolve algum tipo de raciocínio, mobilizando conceitos espaciais e formas de representação do espaço. Eu apresento aqui o que é a definição clássica hoje no campo do pensamento espacial, do entendimento do que vem a ser essa forma de pensamento. Ele é classificado como uma forma de pensamento e ele é estruturado para... é orientado para estruturar problemas, para encontrar respostas e expressar soluções. Ou seja, o pensamento espacial necessariamente significa que você está se mobilizando para uma determinada finalidade. Então, mais uma vez, não há nenhum tipo de mapeamento definitivo a respeito dos processos de raciocínio, pensamento espacial, porém, há alguns trabalhos muito relevantes. Esse é um do professor Phil Gersmer, que é uma referência importante no campo. Ele é da geografia, ele trabalha com a geografia, ele é um geógrafo, mas ele leu, literalmente, não é figura de linguagem, milhares de trabalhos na área de neurociência, e, em cima da compilação desses trabalhos, ele elaborou essa classificação a cerca de oito formas importantes de pensamento espacial, que, inclusive, de acordo com todos os estudos de neurociência que ele leu e estudou, ocorrem em regiões diferentes do cérebro e que, portanto, de alguma maneira, autorizam a falar em formas de pensamento espacial distintas, mas que são, obviamente, como tudo que acontece nas nossas redes neurais, absolutamente interrelacionadas. Portanto, deixando claro que a gente está falando de algo que é... São três elementos que atuam articuladamente. Você só tem pensamento espacial se esses três fatores estão interrelacionados. Não há pensamento espacial com um desses elementos acontecendo independentemente um dos outros. Você mobiliza determinados raciocínios a partir de um repertório de conceitos espaciais e de domínio de formas de representação do espaço que você tem para poder pensar espacialmente. Então, nesse sentido, está aí, como eu falei, a definição clássica que tenta amarrar esses três elementos que eu falei. Claro que tudo que eu estou fazendo aqui é algo muito sinótico, muito rápido, mas a ideia geral, portanto, é essa. E, tentando caminhar na direção de fechar com aquilo que interessa mais diretamente a geografia, para nós, em um campo que é tão interdisciplinar, que envolve tantos campos de conhecimento, interessa particularmente o que do pensamento espacial interessa para a geografia. Ou seja, para nós interessa pensar espacialmente com temáticas e elementos geográficos, temáticas e elementos que nos ajudam a entender o nosso objeto, que é o espaço geográfico. Então, alguns autores falam em pensamento geospacial, já que, obviamente, para nós, na geografia da escola básica, nós vamos estar preocupados em mobilizar as dimensões do pensamento espacial que, efetivamente, vão contribuir para que o nosso aluno atinja os nossos objetivos de capacidade de leitura social da realidade e leitura espacial da realidade. Então, basicamente, a ideia, isso aqui é uma tentativa, essas tentativas são sempre sujeitas a muitos problemas, mas é uma tentativa de representar graficamente a ideia do pensamento geospacial como uma interseção entre o pensamento espacial, que, como eu já disse, é muito mais amplo e interessa a diferentes áreas, e o pensamento geográfico, por mais que a gente tenha aí, como eu já falei, muitas dificuldades para definir o que é, mas acho que todos concordamos que ele existe, acho que nós somos prova disso. Tentando, portanto, dar apenas um exemplo muito singelo e prático de um exemplo simples de mobilização do pensamento espacial numa questão compatível com a escola básica, imagina uma questão, isso foi extraído, de fato, de uma questão real de um concurso, imagina uma questão que você dá para o teu respondente, o mapa do município de São Paulo com os distritos coloridos de acordo com o nível médio de renda familiar, então as cores mais para o azul têm níveis mais altos, as cores mais para o laranja níveis mais baixos e pede para ele comparar com um desses três clássicos de modelos de segregação do espaço urbano da escola de Chicago e pede para ele basicamente identificar qual o padrão ao qual a cidade de São Paulo mais se assemelha. Então, basicamente, aí você está mobilizando uma série de conceitos espaciais para poder fazer essa operação de reconhecimento que, em grande medida, está mexendo com uma cognição espacial ligada àquilo que o professor Gershmer chama de identificação de padrões espaciais. Você está buscando identificar no que é, aparentemente, algo bastante difuso e diversificado um padrão que, de alguma maneira, se assemelha ao que está modelizado. Então, para ter essa capacidade de identificar um padrão espacial numa forma de representação como essa, você mobiliza conceitos como localização, magnitude, adjacência, delimitação, forma, distribuição, enfim, para você poder chegar à resposta. E, portanto, o que eu quero dizer com isso é que, na medida em que a gente tem consciência dessas coisas, a gente começa a elaborar questões e propostas que tenham essa finalidade, que busquem essas formas de identificação de padrões espaciais, por exemplo, nesse caso, mas de uso do pensamento espacial. Ou, num outro exemplo, que eu retirei de um teste de pensamento espacial feito por geógrafos e para ser aplicado a alunos da escola básica, que, basicamente, coloca a seguinte situação problema, encontre a melhor localização para uma estação de controle de enchente baseada nas seguintes condições. Então, a condição 1 tem que estar até 20 metros de uma linha elétrica já existente. Isso aí seria, em princípio, o mapa de um condado, de um município lá dos Estados Unidos. Também teria que estar em uma altitude inferior a 70 metros, então tem um mapinha ali de curva de nível, e deve estar localizado em um parque estadual ou em terras públicas, para que, quando isso fique alagado, você não atinja residências, áreas privadas. Então, a partir, mais uma vez, da mobilização de uma série de conceitos espaciais, a ideia é que o aluno seja capaz de fazer uma associação espacial, ou seja, superpor mentalmente os três mapas para ver em qual desses cinco pontos que estão ali embaixo os três critérios diferentes representados nos outros três mapas estão simultaneamente presentes. Então, isso envolve uma habilidade espacial que é bem mais complexa, que é essa capacidade de você mentalmente superpor diferentes espaços para fazer, portanto, uma síntese espacial que vai te permitir associar atributos espaciais que só se combinam em uma determinada porção do espaço. Então, isso aí é só um exemplo, vamos dizer assim, simples, da possibilidade de você intencionalmente levar o seu aluno a desenvolver um pensamento espacial que, efetivamente, a gente dificilmente desenvolve espontaneamente. Então, para finalizar, muito, muito rapidamente, já que eu estou estourando o meu tempo. Estourou. Está. Fecha. Um minutinho. Então, na verdade, são só algumas ressalvas, mais uma vez. primeiro dizer, deixar claro que a ideia do pensamento espacial não é de um novo paradigma para ser o novo referencial da educação geográfica, a gente entende como mais uma ferramenta disponível no nosso repertório, uma ferramenta do nosso ponto de vista extremamente rica, com um potencial heurístico muito grande, mas é mais uma ferramenta à nossa mão. Segundo, que eu vou deixar claro, porque eu estou tendo que fazer uma exposição muito rápida, que esse campo de pesquisa, ele de forma alguma invalida, joga fora, desconsidera os referenciais que a gente vem trabalhando, em particular os referenciais piagetianos. Nesses documentos, vários dos autores que trabalham com pensamento espacial também recorrem, consideram, o trabalho de Piaget. Portanto, a gente não precisa jogar nada fora do que a gente faz em termos do trabalho de alfabetização cartográfica, que tem sido tão brilhante e competentemente desenvolvido por gerações de colegas que já consolidaram um campo importante da cartografia escolar, e nada disso, efetivamente, é descartado pela abordagem do pensamento espacial, de valorização do pensamento espacial. E, portanto, a gente entende que fazer pesquisas nesse campo nos ajuda em várias esferas como educadores na área de geografia. Eu acho que há um potencial muito grande, inclusive, pensando em formação inicial docente, da gente incorporar essas discussões aos nossos cursos de formação de professores, porque eu entendo que, sobretudo, esse instrumental, pelas suas características, ele dá para a gente um caráter mais teleológico ao nosso trabalho, ou seja, um trabalho em que a gente enxergue, muitas vezes, com mais clareza, a finalidade de uma série de propostas pedagógicas que a gente está desenvolvendo em sala de aula, dentro, volto a dizer, de um quadro mais amplo em que o objetivo único da geografia não é unicamente desenvolver pensamento espacial. E, por último, lembrar que há muito o que fazer, como eu disse no início aqui, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse assunto, porque, assim como alguns colegas já estão se envolvendo com o assunto, eu entendo que se há uma chance do pensamento espacial, dessa abordagem teórica, com tudo que ainda precisa ser feito, sem dúvida nenhuma, trazer resultados positivos para a gente, está no fato se uma parcela da comunidade geográfica se engajar em um trabalho coletivo, porque tem muito ainda por fazer. Muita coisa já foi feita, mas há muito mais ainda por fazer. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.